Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e a Operação Full Parts dura três dias e resulta na apreensão de oitenta toneladas de peças de motos. Quinta fase da ação também permitiu apreender uma motocicleta, produto de furto e interditar cinco estabelecimentos comerciais. A Polícia Civil da capital deflagrou entre os dias nove e onze desse mês a quinta fase da Operação Full Parts, que tem como objetivo combater o furto, roubo e receptação de motocicletas bem como a comercialização ilegal de suas peças em lojas. Durante a ação, foram cumpridas ordens judiciais que resultaram na apreensão de oitenta toneladas de peças de motos. Os trabalhos em campo foram coordenados pela primeira Delegacia Seccional de Polícia Centro, mobilizando todas as suas unidades distritais e especializadas, com base na investigação e atividade de inteligência realizados pelo Terceiro Distrito Policial da capital. A operação também teve o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos, do Departamento de Operações Especiais da Polícia, o DOPE, além de equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, DETRAN, Guarda Civil Municipal e Subperfeitura da Sé. Além das peças recolhidas, a ação resultou na apreensão de uma motocicleta, produto de furto e na interdição de cinco estabelecimentos comerciais. Assista o vídeo da polícia, é full parts no ar. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. E aí, o tamanho também, esses de trás também, a alheia é que já é da relação da motocicleta. É uma coisa, é um pacote de tijolo. É um pacote de tijolo. É um pacote de tijolo. Tchau.